Minha vocação como irmão Minha vocação como irmão Minha vocação também porque em meu país, em minha cidade há uns irmãos franceses que ajudaram para que nascesse a minha vocação como irmão comboniano E as irmãs que trabalham na dimensão social foram as que me ajudaram muito a entender como é um irmão e poder compartilhar o que tenho Minha capacidade como pessoa e trabalhar também em o social Eu nunca pensei em trabalhar em Brasil Quando estava terminando minha formação em Bogotá eu sempre soñei com trabalhar em Colômbia ou Equador pois já conhecia muito bem a realidade colombiana e um pouco do Equador Por isso pensava que trabalharia lá Pensava muito, sobretudo em Guayaquil Mas quando me chamou a direção general me disseram Mira, estamos pensando que trabalhes em Brasil Les disse que não havia problema pois já me havia feito a ideia de trabalhar em América Latina Por tanto, Brasil fazia parte dessa realidade e não seria muito difícil para mim Por isso respondi Eu vou tranquilamente para Brasil Eu vou tranquilamente para Brasil Porque queria ajudar e ainda quero ajudar ao que mais necessita A congregação de os Combonianos me disseram naquele tempo que havia necessidade em Brasil Por isso me dispuse a vir para estudiar a teologia em São Paulo Isso me introdujo no idioma e conhecimento da cultura E a ordenado sacerdote E depois de servir quatro anos em Itália fiz minha opção por voltar ao Brasil Me enviaram ao noreste E desde então aqui estou Bom, eu desde bastante jovem Desde uns 14 anos Estive contato com alguns grupos Os salesianos Na minha cidade, em Santiago de Compostela Em Espanha E participei de grupos de revisão de vida Desde os 14 até os 18 anos E a partir daí fui um pouco reflexionando Sobre que sentido tem ser cristiano Em uma sociedade em que vivemos E nessa convivencia com outros jovens Com outros jovens, com religiosos também Fui um pouco aclarándome Entrei em contato com as misiones através dos Combonianos Os conheci, os vinham a dar uma espécie de conferência na escola onde estudiava E a partir daí fui conhecendo e interessando-me cada vez mais Profundindo um pouco mais Um ponto importante foi o momento em que tive que decidir se fazia o serviço militar ou não Me lembro que quando tinha 14 anos Eu vi uma conferência de um Comboniano Em um instituto onde estudiava O bachillerato Que dizia que alguns jovens italianos Optavam por fazer objeção de consciência E em vez de fazer o serviço militar Que lhes parecia uma coisa bastante inútil Dedicavam esse tempo Naquela época eram uns 3 anos A algum tipo de serviço Não exatamente misionero Mas sim de cooperação, de solidariedade Em países que precisavam dessa ajuda E a partir daí eu fui Se foram encaixando essas partes em minha vida E, aunque não fiz a objeção de consciência Como misionero Mas sim que ficou essa semelhita aí Que foi crescendo E já aos 21 anos Decidi conhecer o grupo dos laicos Misioneros Combonianos Em Espanha e na minha cidade E me uní a eles Fui reflexionando Sobre o que é ser misionero laico E fui vendo que se encaixava Perfectamente com o que Eu venia buscando E a partir daí Fui comprometiéndome cada vez mais Incluso tive que cambiar os estudios Naquela época eu estudiava Ingenieria de Telecomunicaciones E vi que não era uma coisa Que me ajudaria muito Em meu trabalho misionero E abandonei essa carreira E comecei a estudiar agronomia E a partir daí As coisas foram encaixando Até que estou aqui Na Cailândia Aqui na Cailândia Aqui na Cailândia O trabalho é muito amplio Principalmente trabalhamos com a juventude Acompanhamos também um grupo chamado JUPAS Jóvenes por a Paz Pois temos uma realidade de violência No nordeste do Brasil Acompanho este grupo de JUPAS Mas depois aqui na cidade Tem também outro grupo Que a gente chama Pastoral juvenil Pastoral juvenil JUPAS E pastoral vocacional JUPAS E pastoral vocacional E falar da juventude Da Cailândia Hablar da juventude Da Cailândia Preocupa muito A juventude Cailândia Com o futuro Ele não pode dizer Se dizer aqui Serão muito forte Que dizer que a juventude Não tem futuro A juventude A gente está trabalhando Porque na verdade O futuro da juventude Pois a juventude Zailândia Não tem muito trabalho Por isso estamos Trabajando com eles Pois não há muita Perspectiva Para o futuro Esa situação Nos preocupa Porque A juventude É falar de educação Que é muito precária Na formação juvenil A falar de trabalho Ou de emprego É preocupante Para o futuro Profesional do jovem Para mim Essa é uma situação Que preocupa Então Para mim É preocupante A situação Muito preocupante E os desafios A gente está pensando O desafio de emprego E a violência O desafio do emprego E a violência A violência E a falta de emprego São muito grandes Pois se vê Muitos jovens Na calle Sem fazer nada A estrutura Não permite Hablar de trabalho E emprego O que leva Ao jovem A viver Em meio De a violência Os assaltos As muertes São, em sua maioria A violência A violência Eles buscam Medios para Tener vida Eles querem Vivir E necessita Um meio Para fazer A violência A violência Há violência nas escolas, mas não nos limitamos a ir somente ali. Vamos à toda a comunidade para promover a não violência e harmonizar essas formas de violência. Por isso vamos ao encontro das pessoas, conversamos com elas, formamos líderes para poder dar uma resposta positiva às formas de violência, como conversar, dialogar e outros rostros que estamos buscando. Não brigando, mas como outra forma, não violenta, como uma conversa, um diálogo, toda essa forma que estamos procurando. Aqui montamos uma casa familiar rural, que é uma escola agrícola, que é gestionada por os próprios agricultores familiares, por os campesinos. Então se criou uma associação que o que pretende é solucionar os problemas que existem aqui no meio rural com a educação dos jovens. A escola aqui, em Asailândia, de uma forma geral, em todo o Brasil, é uma forma de meter na cabeça dos jovens da zona rural que não merece a pena viver no campo, que é muito melhor irse à cidade. Porque os livros que estudiam, os conteúdos que estudiam, só falam de situações urbanas, da vida urbana, e isso acaba meio que hipnotizando, levando-los a desvalorizar a vida rural e a creer que só é bom o que existe na cidade. Então, os agricultores se deram conta de que isso estava deixando os campos desiertos e nos organizamos em uma associação onde os próprios agricultores decidem que é importante que se estudie aqui, os temas que se estudiam, como se estudiam, são os que escolham os professores que vão dar clases, etc. É uma escola autogestionada por agricultores familiares. E aí A CIDADE NO BRASIL O DEFENSE A CIDADE NO BRASIL 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 É uma fé que, mesmo que não se queira, se tem que voltar profética Porque não podes quedarte neutro Não se pode quedar neutral Delante dessas diferenças, dessas injustiças sociais Então, é uma fé que toma partido Por os mais pobres, por os pequenos, por os que não têm quase ninguém de seu lado E intentamos, na nossa situação concreta brasileira Mirar no espelho que é a vida de Jesus E como ele fez opções e teve suas preferências Nós aqui tentamos também ser fieles a nossas preferências Sem, tampouco, querer descalificar a ninguém Sem ser inimigos de ninguém Mas tenendo muito claro de que lado estamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como considero a pergunta sobre a identidade hoje É fundamental que a pessoa descubra a sua própria identidade Eu acredito que a partir da catequésis A liturgia e demais pastorais sociais Como a pastoral infantil Pastoral da juventude De os jovens De os jovens Que têm como objetivo ajudar as pessoas A tomar consciência de si mesmos De seu ser personal De seu ser cristiano E assim desenvolver sua missão Todos os jovens têm o objetivo de ajudar a pessoa A tomar consciência de si De seu ser pessoal Como de seu ser cristão Para poder desenvolver a sua missão Por isso a través de estas pastorais que he mencionado Como atividades dentro da igreja e fora Assim como a pastoral infantil Que atende a crianças desde 0 a 9 anos Depois a pastoral dos adolescentes e jovens A pastoral carcelaria Pastoral da mulher Etc Pastoral carcelaria Pastoral da mulher Pastoral da mulher Pastoral da mulher Pastoral da mulher Eu desde que estou aqui Hace 10 anos que estou aqui em Asterãn Um pouco mais Pocas vezes He voltado a España Volvido agora são 3 vezes e sempre por períodos cortos O mais largo foi de 2 meses E agora estou vindo recentemente de 20 dias Então a imagem que tenho de España e de Europa Em geral É um pouco comprometido por isso Por pouco tempo que estou ali Mas o que posso ver É que realmente Assim como ocorre também com as congregações religiosas Que na Europa as vocações são já muito escasas Tardou um pouco mais Mas chegou essa onda de dificuldade De falta de vocações A os grupos laicos também Não só aos laicos misioneros comunes Como aos outros também Acho que isso é um pouco o reflexo De o que ocorre na sociedade O que o hecho religioso parece que é menos importante Na Europa E também a solidariedade O valor para comprometerse O coragem de comprometerse Também parece que disminui Não só no campo religioso Mas também no campo social Há menos compromisso Menos pessoas que estão dispostas A abandonar-se um pouco A si mesmo para donar-se aos outros Me parece que isso de uma forma general Está um pouco marcando Os derrotadores da sociedade atualmente Como Comboniano Como Comboniano Eu não estou aqui Não posso dizer que em Togo não há necessidade É a partir do carisma Comboniano Que estou respondendo Não significa que Togo não tem necessidade Eu estou aqui porque em Togo Se quedaram Combonianos O que fazemos É um intercambio de experiências Hoje sobre América Latina Há muito que dizer O que eu posso dizer sobre América Latina É que a juventude Os jovens são o futuro Os jovens têm que despertar Essa consciência De que o futuro depende de eles Ou seja Que América Latina existirá Porque tem a os jovens Para mim América Latina Seguirá sendo jovem Porque tem jovens Por isso estamos luchando sempre com eles Exigindo nossos próprios direitos juvenis Só assim poderemos construir Uma América mais fraterna E mais justa Os jovens 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 Os jovens